Edmundo Gonzalez, opositor de Nicolás Maduro, verdadeiro vencedor das eleições na Venezuela, se proclama presidente eleito e pede ajuda militar. Ao mesmo tempo, Lula é pressionado por diversos ex-chefes de Estado e chefes de governo, tanto aqui da América Latina como também da Europa, para honrar o seu histórico de democrata. Pois é, toda essa polêmica envolvendo a Venezuela está ganhando contornos importantes. Há uma grande tensão em se saber se vai haver ou não vai haver uma intervenção internacional mais incisiva contra a fraude, contra o roubo eleitoral na Venezuela, uma pressão muito grande sobre o Brasil, principalmente daqueles apoiadores do Lula, que disseram que votariam no Lula pela preservação da democracia. Quem não se lembra de vários grupos de pessoas que nem são de esquerda, mas que disseram que votariam no Lula apenas pelo seu compromisso com a democracia. Há muitos influenciadores, muitos comentaristas da imprensa que justificaram o voto em Lula, dizendo que discordavam com tudo no Lula, menos de um ponto em que ele, de fato, teria um compromisso com a democracia. E essa postura em relação à Venezuela está destruindo completamente esse discurso do tal do voto pela democracia, da tal da frente ampla. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações. Eu quero lembrá-los também que, em primeira mão, você recebe as informações por meio do nosso canal de WhatsApp. E nós estamos aí com o curso Os Segredos da Escrita, com as suas matrículas abertas. Para você, que assim como eu acredito que é fundamental, você saber ler bem, saber escrever bem, se expressar bem, absorver bem o conteúdo de tudo aquilo que você consome, que você lê dos livros, das notícias, das notas técnicas, de tudo que você tem acesso, da sua maneira de interpretar o mundo, é fundamental que você tenha essas habilidades. E para isso, justamente, nós estamos agora com o curso Os Segredos da Escrita, que está excelente, com professores muito qualificados e com feedback muito legal do pessoal que já está fazendo o curso. Se você quiser se inscrever, o link vai estar na descrição do vídeo. Bom, vamos lá para a primeira notícia que a gente vai comentar. O opositor se proclama eleito e pede ajuda militar na Venezuela. Edmundo Gonzalez divulgou uma carta nesta segunda-feira, dia 6, em que se proclama presidente eleito. Seus aliados afirmam que ele venceu nas urnas a despeito da proclamação de Nicolás Maduro pelo Conselho Nacional Eleitoral. O resultado é contestado mundialmente. A reportagem entre locutores próximos à dupla afirmam que o anúncio não se trata de formar um governo paralelo ao regime de Caracas, mas de confirmar o que as atas eleitorais que possuem em mãos dizem. A oposição possui pouco mais de 80% das atas deste processo. No texto assinado com Maria Corina Machado, que se descreve como a líder das forças democráticas na Venezuela, a dupla plede às forças armadas do país que se descolem e não sejam cúmplices do chavismo. Ou seja, a oposição possui mais de 80% das atas eleitorais, ou seja, do registro das urnas, do registro dos votos dos eleitores venezuelanos, e com 80% das atas em mãos, outros 20% que o governo Maduro está resistindo bastante a entregar, mas esses 80% já são o suficiente para vaticinar a vitória de Edmundo Gonzalez, que agora faz um apelo para que as forças armadas venezuelanas não permaneçam com o golpe, não permaneçam com a fraude de Nicolás Maduro e permaneçam ao lado da democracia. Deixando bastante claro que ele não tem a intenção de formar um Estado paralelo, de competir, de formar algum tipo de guerrilha, algum tipo de Estado paralelo para combater o regime de Nicolás Maduro, mas luta para que seja reconhecido oficialmente o resultado das eleições, como diversos países, democracias, mundo afora, já reconheceram a vitória da oposição na Venezuela, que o mesmo seja feito por alas do exército venezuelano. Enquanto isso, aqui no Brasil, nós temos uma pressão muito grande também em cima do Lula para que ele faça um pronunciamento mais incisivo, em vez simplesmente das notas dúbias que foram lançadas pelo Itamaraty. E vamos lá, já considerando a postura extremamente adesista e conivente com a democracia e com a violação de direitos humanos por parte de Nicolás Maduro, que geralmente o governo Lula, a diplomacia do governo Lula tem, soltar uma nota que é dúbia e que não é para o Maduro já é um avanço, mas ainda assim o que se espera de um dito, de um suposto democrata é o completo repúdio a qualquer tentativa de golpe, a qualquer tipo de subversão do regime democrático. Vamos lá. 30 ex-chefes de governo cobram postura democrática de Lula sobre Venezuela. 30 ex-chefes de governo e de estados de 13 países da América Latina e da Europa divulgaram nesta segunda uma carta exortando o presidente Lula a reafirmar o seu compromisso indiscutível com a democracia e a liberdade, a mesma que goza seu povo. A carta pede que o Lula faça valer esse compromisso democrático também para a Venezuela. Não exigimos nada diferente daquilo que o próprio presidente Lula da Silva preserva dentro de sua pátria, afirmam os ex-presidentes. Segundo o texto, Maduro viola a verdade eleitoral para se perpetuar no exercício do poder que está colocando em prática uma política estatal repressiva através da violação generalizada e sistemática dos direitos humanos dos venezuelanos. Ou seja, os 30 ex-chefes de governo exigem o óbvio do Lula. Mas há setores da imprensa, de influenciadores políticos e de intelectuais que entraram em parafuso a partir dessa decisão do Lula. Primeiro da nota do PT, que é extremamente pró-Maduro. Segundo da nota dúbia e das afirmações dúbias, tanto do Itamaraty, um pouco menos do Lula, que tem se esquivado, que tem fugido de perguntas em relação à Venezuela. Até recentemente, em visita ao Chile, Lula se recusou a responder perguntas sobre o regime venezuelano. Ou seja, existe sim uma pressão relevante para ele não adotar a sua postura histórica de apoio à ditadura de Nicolás Maduro. E por quê? Porque boa parte dos comentaristas políticos, dos jornalistas, que não assumem um posicionamento 100% para o PT, justificaram o voto no Lula e no PT nas últimas eleições de 2022 com um suposto compromisso com a democracia. Dizendo que não concordam com o Lula, que o Lula tem os seus defeitos, não concordam com a sua ideologia, não concordam com a sua política econômica, não concordam com eles terem votado contra o plano real, não concordam com eles terem votado contra a Constituição. Porém, o Lula seria a maneira de se livrar de um sujeito autoritário como Bolsonaro. Pois muito bem, isso me lembra uma frase de um dos livros, que aliás eu preciso reler que faz tempo que eu não leio esse livro, que é o do Espírito das Leis, do Barão de Montesquieu, em que ele diz, eu vejo os antigos abusos e vejo sua correção, e também vejo os abusos da própria correção. É alguma coisa mais ou menos assim. Para mostrar que um abuso, um erro, um vício antigo, não deve servir para justificar um novo erro, um novo vício ou um abuso ainda maior. E é exatamente assim que eu vejo a relação justificativa entre erros de Lula e de Bolsonaro. Esse tal do voto do Lula pela democracia, é um voto de quem estava querendo se iludir. É um voto de quem estava querendo se enganar. Porque, primeiro, vamos lembrar que o Lula sempre teve compromisso com os regimes mais autoritários do planeta, nunca hesitou em seu partido, inclusive, nunca hesitou em saudar, em participar, em exaltar figuras como Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, como ditadores, como Kim Jong-un, por exemplo, ou mesmo exaltar figuras, lideranças da União Soviética, ou o próprio Mao Tse Tung, já vi lideranças e parlamentares do PT participando de sessões solenes dentro do Congresso Nacional para homenagear. Mas mais do que isso, as pessoas se esquecem ou não entendem o que foi o mensalão e o petrolão. Não foi apenas, entre aspas, os petistas tirando dinheiro do nosso bolso para colocar no deles. Não foi apenas enriquecimento ilícito. Foi um esquema autoritário de perpetuação no poder. E de perpetuação no poder por duas maneiras. Uma das maneiras é você anular o poder legislativo, acabar com todo e qualquer freio ao poder executivo, comprando o legislativo sistemática e institucionalmente. Coisa que nunca havia acontecido antes na história do país. Corrupção, desvio de dinheiro, compra de votos em determinadas matérias. Sim, isso já havia acontecido. Agora, um sistema em que todas as votações eram compradas, isso não existiu antes do PT. Com mesada sendo paga por os parlamentares, isso com um sistema de planilhas em que você direcionava toda a propina de maneira sistemática, empreiteira e empreiteira, formando um cartel. E esse cartel, não só financiando votações no parlamento para beneficiar o governo, mas também fazendo um caixa para... Eu me lembro do ministro Gilmar Mendes falando, né? O PT estava acumulando dinheiro para décadas de eleições. Uma entrevista dele para o Jornal Nacional. E é verdade, né? De fato, o PT estava acumulando dinheiro para disputar décadas de eleições. E tudo isso também é uma maneira de você dar um golpe. Também é uma maneira não com armas, não com tanques, mas de você roubar a democracia. Então, foram esquemas de corrupção que não foi apenas, mais uma vez, entre aspas, colocar o nosso dinheiro no próprio bolso. Foi você roubar a nossa democracia, você anular um poder e você roubar as eleições por meio do turbinamento artificial de candidaturas com base na propina. Foi um escândalo autoritário de poder, para além de um escândalo de corrupção. Essas pessoas parecem se esquecer disso. Agora que fica patente o apoio, a falta de compromisso no Lula com a democracia, com valores de defesa de direitos humanos, aí esse pessoal perde a justificativa e começa a criticar abertamente na televisão, comentaristas da Globo News criticando abertamente o Lula, o próprio órgão de assessoria de imprensa do governo, chamado Rede Globo, com comentaristas criticando abertamente o governo e outros comentaristas políticos que também aderiram ao mesmo discurso da tal defesa da democracia pela eleição do Lula, criticando o Lula também em outros veículos de imprensa. Então, há um impacto e há um desgaste disso, da postura do Lula, e há uma pressão interna e externa para que ele reconheça a vitória da oposição. Duvido muito que isso aconteça, mas só o fato de ele adotar uma postura dúbia, molenga, em cima do muro, e não adotar a histórica postura em defesa de Nicolás Maduro, já demonstra que ele sentiu o barco, já demonstra que ele sentiu o impacto das cobranças em relação à sua opinião do regime e o desgaste que ele tem agora de setores da tal da Frente Ampla que ajudaram a eleger o Lula. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois da minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.